Irmãos do canal Católicos de Maria, escutem com atenção. É com um sentimento de urgência que compartilhamos o testemunho do Frei Rinaldo sobre os sinais do seu infarto. Frei Rinaldo, um dedicado servidor da fé, nos revela uma experiência impactante durante a celebração da missa. Enquanto rezava a missa, Frei Rinaldo começou a sentir uma dor no coração, uma dor que não podia ser ignorada. É importante mencionar que Frei Rinaldo possui um histórico familiar de problemas cardíacos, com seu pai falecendo de um infarto fulminante aos 56 anos de idade. Diante desse histórico, Frei Rinaldo tomava medidas rigorosas para cuidar de sua saúde, incluindo medicamentos, exames médicos regulares e atividade física. Naquela fatídica quarta-feira, Frei Rinaldo tomou seus medicamentos como de costume, mas a dor persistiu. Ele inicialmente acreditou que fosse uma dor muscular e até tomou um relaxante muscular, o Dorflex. Porém, quando a dor se intensificou e veio acompanhada de tontura, ele percebeu que algo estava errado. Durante a celebração da missa, Frei Rinaldo segurava o púlpito e lutava para continuar, determinado a completar a cerimônia. Ele sentiu seu coração palpitando e a dor intensificando, mas sua fé o impulsionou a terminar a missa. Após a missa, ele decidiu almoçar e descansar, na esperança de que a dor passasse. No entanto, a dor persistiu e ele reconheceu o sintoma de um possível problema cardíaco. Ele procurou ajuda médica imediatamente e um eletrocardiograma confirmou o bloqueio do ramo esquerdo. Foi um aumento crítico e a rápida ação da equipe médica foi essencial. O doutor Pedro, um cardiologista dedicado, coordenou os procedimentos médicos necessários. Frei Rinaldo passou por uma angioplastia e a colocação de um estente, restaurando o fluxo sanguíneo em sua artéria coronária. Este testemunho é um lembrete de que a dor no peito, particularmente uma dor no meio do peito, não deve ser ignorada. Pode começar de forma sutil e gradualmente, podendo irradiar para o braço esquerdo, ombro, mandíbula e costas. Em alguns casos, essa dor pode ser acompanhada de tontura, palpitação, falta de ar, enjoo, suor frio e palidez. É crucial estar ciente dos sinais e procurar ajuda médica imediatamente. O estresse emocional também desempenha um papel significativo. Nesses eventos cardíacos, e como mencionado por Frei Rinaldo, situações de estresse, como eventos climáticos extremos, podem desencadear essas crises. Neste momento, é fundamental multiplicar essa informação. O conhecimento pode salvar vidas e compartilhar esse testemunho. Pode alertar as pessoas sobre a importância de reconhecer os sinais de um possível problema cardíaco e buscar ajuda a tempo. Vejam o trecho completo onde o padre fala. Eu venho de uma família onde ou é diabetes ou é coração. Não fogem disso. Meu pai faleceu com uns 56 anos de idade do infarto fulminante. Infarto fulminante. Diante disso, eu tenho todo um histórico, tenho todo um histórico familiar, uma herança meio que genética nisso. E eu me trato, já tinha feito um cateterismo, já tinha feito outro cateterismo, dois cateterismos, uma cintilografia do meu card, enfim. Então, eu tomo remédio, tomo remédio para o coração. Naquela quarta-feira, eu tomei os meus medicamentos, amanheci com uma dorzinha no coraçãozinho aqui desse lado, uma dorzinha. E aí, tinha três missas naquele dia, que era de São Peregrino, quarta-feira agora. Tomei o meu medicamento, o meu café, o meu medicamento. Tomei um Dorflex, porque é um relaxante muscular, vai que eu... A minha interpretação. Dormi de mau jeito, coloquei... Está doendo o peito aqui, para mim é uma situação muscular. Tomei um Dorflex. E vim rezar a missa. A primeira missa do dia, das 10 horas. Vocês não perceberam, mas... Veio uma tontura, eu rezava a missa segurando isso daqui, segurando o altar. Na pregação, eu segurava o ambão. Tinha uns doentes de câncer, que a gente chamou aqui. Vocês vejam que eu abracei num, que dava testemunho. Mas, mais do que afeto também, eu estava me apoiando. Eu só dizia assim, Senhor, eu preciso terminar essa missa. Eu preciso terminar essa missa. E terminei a missa. Terminei a missa. E tinha outras três da tarde. E aí, eu disse assim, eu vou almoçar mais cedo, vou descansar um pouquinho. Porque tem outra que tem mais gente ainda, às três da tarde. E aí, quando eu almoço, eu vou para o quarto, para descansar um pouquinho. Aquela dorzinha que não sai. Vi na minha estante de remédios lá, um remédio mais potente do que o Dorflex. Tive a tentação de tomar de novo. Disse, não. Isso não é. Aí, lembrei das aulas do Dr. Pedro, das entrevistas com os médicos. Isso aqui, essa dor aguda. Aqui eu estava suando. O coração estava palpitando aqui na garganta. Isso não é normal. Pedir ajuda, né? E fui lá para o hospital. E depois fizeram o eletro e deu o bloqueio do ramo esquerdo. Já estava num processo. Mandei a foto para o Dr. Pedro, do eletro. Ele já acionou a equipe dele. E o resto ele vai contar. O que aconteceu, Dr. Pedro? E quais são os sinais que a gente tem que ficar atento aqui? Pode deixar ele falar comigo aqui. Acho que informação salva vidas, né? O Frei tem essa oportunidade de entrevistar tantos médicos. E realmente suspeitou de que aquela dorzinha não era uma dor muscular. E procurou ajuda no momento correto. E realmente, quando chegou, ele já estava realmente infartando. A arteriazinha dele penduradinha, passando um pouquinho de sangue. Mas a equipe lá foi muito boa. Tecnicamente, fizeram um ótimo procedimento. Colocou um stent. O Frei está pronto para muitas missas. Só hoje que eu deixei de castigo aqui. Mas eu agradeço, Frei, a oportunidade de falar para tanta gente. Para que vocês entendam. Quanto suspeitar.